Oi, pessoal! Hoje eu quero mostrar pra vocês alguns acessórios que vocês podem adicionar ao seu caderno argolado da Tilibra. Lembrando que a Tilibra tem várias opções de caderno argolado. Esse aqui é o Magic, tem também o Jack Pop, o Soho, o caderno argolado Happy, o West Village, o Capricho e o Binance. Pro vídeo de hoje vou utilizar o Magic, pois é o que eu mais gosto. Pra quem não sabe, o caderno argolado já vem com bolsinho plástico, 6 divisórios coloridas relacionadas à temática do caderno e vem com 2 refis. Cada refio conta com 80 folhas e uma cartela de adesivos. Assim, totalizando 160 folhas e 2 cartelas de adesivos. A Tilibra também tem divisórios em tom pastel da linha Academy, que você pode adicionar. O kitzinho vem com 6 divisórios e é compatível com o caderno argolado. Olha a furação. E além disso, também dá pra comprar refio à parte. Então, você pode deixar separado sem falar no planner argolado, mas a gente não tem mais, pois já estamos no meio do ano. E pra inovar mais ainda, já fiz até um porta-notas adesivas, que dá pra adicionar no caderno argolado. Fica como sugestão. Pegar um papel cartão, fazer a furação de acordo com a furação ou do seu fichário ou caderno argolado e colar sobre notas adesivas. Fica super fofo.